Bom dia, bom dia meus amores! E aí, como é que vocês estão? Dormiram bem? Eu espero que vocês tenham acordado na paz de Deus, sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema, sem mau humor Que tenham acordado com um sorrisão, assim como eu, ó, com aquele sorriso de felicidade A gente fala pra vocês, eu e os meninos, a gente prometeu de dar um dia e amanhã pra ela comprar a roupa de São João Não é porque até pra isso a gente tem que sustentar ela, ela tá aqui me cobrando já, viu? Tá meio que irritado Eu vou fazer uma greve de fome Que greve de fome, minha amor? Como vocês compram mil e quer me dar trezentos? Oxe, quem compra mil o quê? Oxe, a Adriana mesmo já comprou mil reais Ah, minha amor, a Adriana é Adriana, eu? Eu sou por igual, minha amor, igual! E a plena que foi lá pra casa? Trabalhar, né, nega? Quer trabalhar? Eu não tenho idade mais não, meu amor Eu tenho que trabalhar, minha idade já chegou, meu bem Minha amor, se ela só tem quarenta anos Não importa Muitas forças nos braços Pra limpar a casa, cuidar de vocês Mas trabalhar, trabalhar Tô tendo esse cuidado Trabalhar, trabalhar Eu não trabalho, eu disse que minha carteira não vê mais assinatura Não vê, não quero mais Ela pode vir na minha frente se eu digo se retire É Não quero A vida tá fácil agora, né, nega? A vida não tá fácil, não, minha amor A vida tá difícil Mas eu não trabalho por isso mesmo Já trabalhei tanto na minha vida Hoje tô cansada Eita, que não tem um real no bolso Liza e soando Parecendo que vive no luxo, né, menina? A gente tá aqui no meio da feira A gente vai fazer umas compras Desfila, nega Cheio de dinheiro, né? Ué, começa a boca de pedir aos outros Olha Manha, não faz isso não, manha A gente vai estudar a minha vizinha Nenhum, viando Não importa, manha Mas aí a mulher tá vendendo Eu já tô com fome Gente, ela é a cela passando as barracas Pega, meu irmão Pede Mãe, ela não tem escrúpulo nenhum, ó Arranjou uma goiaba pra mim e pra ela Tô falando Que ela não tem Não faz com fome, não É o quê? Não faz com fome na rua, né? Eu sei, né? Olha Deus Ela conhece todo mundo, né? Gente, dia de quarto aqui É a feira de roupa, ó Vim bem comprar a minha zupa linda Faz tempo que eu não venho aqui Ai, mãe, já tá aqui escolhendo Essa calça fica perfeita no corpo Porque ela comprou uma Trinta reais, ó Sério, fica muito linda E eu vou bem comprar Eu achava que elas não vinham com botão Vou arrancar o botão de um Por quê? A senhora vem sem botão e foi? Eu quero botão Eu estimulo Que a gente ia andar na rua Comendo a sacola de amendoim, né? Porque amendoim é vício Bora Já sai mesmo da barraca Agora vai pra onde? Vamos na lojinha, meu irmão Vamos para a loja, comprar Estava comprando Cheguei, minha gente Eu comprei roupa na feira Roupa na loja Na outra loja também Fui fazer minha feira de roupa, viu? Que foi, mãe? Que foi? Abre essa porta Esquecendo a Rose lá fora Viu, viu, agora? Viu, para, meu filho A pior parte Já acabei, viu? Que é essa parte aqui, ó Oh, meu Deus Tem um cachorro Acabei de limpar Ele comeu a bucha Deixou ali Ouvindo o João Gomes A cozinha, ó Toda limpinha E a parte mais chata Que eu acho É limpar a área de serviço Mas pra mim Um quintal de uma casa Tem que estar limpo Porque eu tenho nojo De quintal sujo Aí aqui tá tudo lavado Lavei tudo Porque Zeus mija tudo Tem um cachorro, gente É ótimo Olha isso aqui Eu acabei de lavar A área de serviço Ele achou esse diacho Dessa bucha Não sei aonde E tá comendo pela casa toda É uma coisa que eu tenho Mais prazer em ver limpo É meu quarto Ainda mais com os fome De cama limpinho Trocados Tudo bem arrumadinho Aqui as minhas coisas Que eu comprei hoje Que eu vou ajeitar ainda Já limpei, viu Bem limpinho E agora eu tô aqui Morrendo de preguiça De levantar pra ir tomar banho Pra poder ir pra academia E olha que eu tomei pré-treino Antes de começar a arrumar a casa Pra já terminar de arrumar Tomar meu banho E me mandar pra academia Agora eu sentei aqui Mas eu vou Foco é foco Depois tenho que estudar Quando eu chegar Começar mostrando Por esse aqui Esse conjunto que eu formei Peguei essa saia Cheia de pedrinhas Jeans Fica lindo no corpo Com esse cropped Maravilhoso Olha o fundo Os botões Perfeito Aí escolhi Esse cropped Em pedraria Aí eu amei muito Esse cropped Porque eu quero Montar com um blazer preto Aí peguei esse short De couro fake Que inclusive Ficou lindo Em meu corpo Viu Ó Esse cropped É assim que eu vi Eu me apaixonei E aí ele tem Esse aqui grande Porque é de amarrar Na barriga Então agora aqui As roupas que eu peguei Na feira Olha esse macacão Eu juro É perfeito no corpo Ele é flé Por isso que ele é assim Gigante Ó Esse detalhe aqui Esse decotezão Na parte dos seios Vai ficar lindo demais No corpo Aí peguei essa calça Que também fica linda E tudo baratinho Viu gente Acho que aqui foi 20 Aqui foi 30 E peguei um Top faixa Um cropped faixa Que eu gosto Pra montar Algum lookzinho Peguei nessa cor aqui E aqui acho que foi 15 reais